Sonho bem que nem José, o sonhador Sonha bem, sonha justiça, sonhador Mesmo aturdado, continuo e sonhador Descomendor, as coisas são tudo José, José, seu mundo caiu, rei Zé, o Zé, quem te vê, quem te viu Tem problema não pra quem tem fé, só questão de tempo Pra quem é sonhador, tudo pode ser refeito Pisa que vem do além, pra mudar velhos conceitos Mostrutor de universos, projete, visualize, safenate, paneia Deus salva, ele vive, por isso eu não duvide Faça seu jogo, produza seus hits, que nem a grávida que já consegue ver A carinha do bebê que ainda vai nascer Então sonhe como uma gestante, protagonista já pode figurar